A explicação, a aula de hoje que nós vamos fazer é uma misturinha de várias coisas só pra gente poder começar a fazer o corpo sair dessa parte sedentar Põe essa toalhinha bem na frente de você e dá um passo atrás dela Isso, pra não tropeçar nela, isso, maravilha E aí, esse tipo de movimento que a gente vai fazer é justamente pra soltar Mas o que significa é que não vai ficar meio doloridinho, ficou dolorida? E aí, não? Você vê, tem uns que ficam, tem outros que não Outra coisa que eu vou aproveitar, eu tô só, não tô enrolando, eu tô falando pra esperar chegar a Marisangela aí Será que ela vem? Cadê? Mas ó, vou começar já É a questão do suor, tem gente que fala assim Poxa vida, eu vejo que você sua que nem uma água E eu não, tem gente que não É normal isso acontecer, mas se você aumentar a intensidade do exercício Você tem que fazer o seu corpo suar Todo corpo sua Mas não significa que não suou, não deu resultado Não tem nada a ver uma coisa com a outra Tá? O suor é só pra o corpo voltar à temperatura Estabilizar uma coisa com a outra Tá bom? Bom Como já deu o tempo que eu queria, eu vou começar já Então, olha Sempre eu vou estar falando pra vocês Prende a barriga Respira A respiração deve ser sempre Um exemplo Toda vez que eu respirar Eu vou abrir Toda vez que eu fechar Eu vou assoprar Porque é muito melhor você Juntar o seu corpo sem ar Do que ele estar com ar Porque pode machucar lá dentro Então sempre Hoje nós vamos fazer um pouco de abdominal Que a gente não fez na última aula Vamos fazer um pouquinho de bumbum E o aquecimento agora O foco principal é esse Abdômen e bumbum E eu vou explicar melhor essa questão da respiração E da intensidade do abdominal Tá? Bom, vamos lá Muito bem Afasta bem a perninha Prende bem a barriga Aperta o bumbum Sobe o braço lá em cima Segura E assopra Retira Assopra De novo Aí Desceu Puxou Alonga um pouquinho Relaxa o ombro Não deixa ele acertado Solta ele lá embaixo Prende a barriga e aperta Isso Trocou de lado Puxou Segura aí Puxou pra baixo Mantenha os ombros Doçados pra baixo Continua em casa Muito bom Ó Puxou pra trás Segura De novo Segura pra trás Aí voltou Parou Esticou o lado direito Ou o lado esquerdo Vocês podem ser o lado esquerdo Não importa o lado Tá? O que importa é esticar Ó Estica bem o braço Palma da mão virada pra cima Isso Guarda o dedão lá pra dentro Aí Força o braço pra encostar na orelha Aí voltou Segura o outro lado Mesma coisa Vira a mão pra fora Estica esse braço Ó Tem que sentir esticar tudo Segura lá Isso Estica Estica como se alguém estivesse puxando Aí voltou Respira Abre Ó Sopra fecha Respira Abre A sobra fecha Aí fechou a perninha Um pouquinho só Um pouquinho só Ó Subiu os dois braços lá na frente Paralelos Desce no peito Estica lá atrás Inclina Aperta o bumbum Respira Quatro minutos Olha pra baixo Olha pra baixo Aí vai Olha pra barriga Respira de novo E mais uma Aí voltou devagarinho E foi lá embaixo Vamos crianças Ai bonitinha Ó Só não posso filmar Mas já tá Com a criançadinha aí Segura lá Mãozinha de aranha Olha o bumbum Força o bumbum pra trás E olha pra cima Sempre nessas partes Primeiro a gente faz o alongamento Tá? Depois a gente começa a ginástica Aí subiu Respirou Assoprou Respirou Assoprou E Respirou E assoprou Muito bem Ó Entre relação aos dedos pra trás Ó Segura Com o bumbum apertado Estica E olha o pescoço Projeta pra frente Isso aqui vai tirar as tensões que são dos ombros e na cervical Ó Ó Olhando aqui ó Olha pro lado Mantém esticado Isso Troca de lado Mantém esticado E Boa tarde Boa tarde Aí parou Esticou lá em cima Assopra Desce De novo Respira Assopra Puxou o cotovelo Segura aqui atrás Ó Mãozinha Puxa em cima Isso E aí Emprina pro mesmo lado Que tá puxando Segura Isso Segura Aí trocou de lado Estica o braço lá em cima Desce o outro Encaixa o cotovelo E puxa Isso Aí a gente vai acortando o corpo E mostrando pro cérebro Que vai acontecer alguma coisa drástica nele Aí volta Porque se tá esticando o cérebro Pensa O que que tá rolando aqui Ó Agora vamos fazer um aquecimento Tá Espera aí Sempre vai ser assim Uma dancinha no começo Quer dizer Um alugamento no começo Uma dancinha no meio Tá Bom Deixa eu só colocar um cronômetro aqui Pra eu não me perder Balança Balança Então nós vamos fazer 5 minutinhos de aquecimento só Tá Vai parecer que nem aconteceu nada Bem simples Tem que manter o bracinho bem esticado Só no balanço de troca de peso Um Isso Só isso ainda Isso Respira Sobe Respira Sobe Isso Seis Aí Soltou o braço Em um E o outro E o outro Aí na linha do ombro Só um balancinho Ó Tudo muito leve Sem postar o joelho E aí Manda o braço lá em cima Vai Vai Ela sobra Olha pra cima também Vai Tem que bater ginástica também Agora eu vou chamar no breve Manda lá embaixo Ó Foi Foi Isso Foi Vai Isso Vai E volta Vai E volta E volta O braço lá em cima Aí Um Estica esse braço Isso Tudo bem Levinho Jogou na frente Um Isso Respira Sobra O tempo todo Respira Sobra Respira Sobra Isso Manda lá Pra baixo Um Ó Mão volta Pra cintura Ó O dedo esticadinho Vai Volta Vai Volta Isso Muito bem Segurou o chutinho Só isso Vai Vem E volta Vem Sobra o joelhinho Ok Isso Mais um pouquinho Ó Mantenha o mesmo nível É diferente mesmo Tá É aqui Lá embaixo Vai E volta Solta o braço Só puxa a perna Um Bem simples E puxa junto o braço Vai Isso Isso Ok Mais um pouquinho Em vez Vai E volta Isso Mantenha o abdômen Sempre encolhidinho Isso Aí ó Vamos encolhe Ali é tudo Puxa e grossa Vai Não dá Puxa A parte A parte É muito importante Tá Esticou lá em cima Braço vai E volta Na cintura Isso Vai Volta Seis Quatro Quatro Três Dica Isso Vai Muito bom Aí eu quero ver você aí em casa do disco Vai Mário Eu não tenho tempo de fazer meu Vai ter só 15 minutos Só vocês aí em casa Vai Aqui São quatro de quinze Vai Vai Empurra Dica esse braço Empurra Cinco e seis Juntou De novo Em um Isso Respira e sopra Respira e sopra Vai E aí E aí Dona Maria Angela Inventou a história e subiu Puxa Já falei Já falei Que a gente vai pegar ela lá no apartamento E você não vai começar não Vai Sobe o joelho Um Dobra o joelho Vai 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 Eu montei dobrado Dobrado Está Esticado Dá mais impacto Eu quero dobrado Mais Um Vai Mais um pouco Vai Posto o ombro atrás Ó Mantenha a linha da postura retinha Ui Descassou Balança Respira Assobra De novo Assobra Respira que eu estou precisando Aí Devagarinho Pum Dobra o joelho Vai Isso Dobra o joelinho Sobe o joelinho Piquenininho 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 Você está muito bem Tá Olha o que eu mostrando A esquina Não pode Vai Mas eu vou fazer selfie com vocês Pode Por favor Tira Meu canal é de respeito Tá É sério Quatro Sete Oito Vai Um Vai Agora a gente vai movimentar os dois braços Tá Ainda não Espera Só com troca de peso Ó Balança Só isso Quem vai mandar é o braço Respira e assopra Vem os dois braços pra frente Um Pego bem aberto Ó Vai Isso Vai Isso Manda lá pra cima Mais um pouquinho Prende essa barriguinha truda Esse umbigo lá na coluna Hein Vai Toda a barriga tá tanquinho lá embaixo Toda O que cobre é a capa da picanha Que a gente vira e se mexe Vai Vai Isso Vai Muito bem Vamos repetir Vamos Respira só Respira só Ó É melhor do que ficar correndo na estrena Fazer isso aqui Vai Mandou lá pra cima Estica esse braço Estica esse braço Ó Dedão vem do peito Ó Tá vendo? Ó Vai Ui Segura Vou dar uma aceleradinha nessa música Só pra dar uma esquentada maior Então na aula sempre acontece isso Mudança de velocidade, tá? Mas não é muito não Não é muito não Eu vou sentir Marchou Aí Agora sim A segunda parte da cumprimento Balançou Ai eu gosto é assim Eu gosto é melhor assim Parece que a gente tava na marcha lenta Vai Siga e volta Um braço só Um braço só Ui Por isso que tem que comer sóce Tomar pó de maraná e café Senão não vai dar Vai Boa Banda lá em cima Banda lá em cima Comigo vai Estica esse braço Vira só Vira só Vira só Manda lá Pra baixo Isso Isso Seis Seis Sete aí Segura Pra descansar Tá Isso Tô vendo já umas carinhas vermelhinhas Que delícia E aí a sua carinha também tá vermelha querida Ó Puxou Ó Começou a suar Já tá dando certo Mentira não é só por isso não Tomar tão bom Dá uma suada Sério gente Joga todas as coxinas fora Vai mais Mais um pouquinho Um Mais um pouco Só mais um pouco Quatro Cinco Joga o pézinho Na frente Devagarinho Cruza 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 Um com o outro Isso Vai Sete Sabe o joelhinho Em fundo Sobra Ó Andar lá atrás Sem dar impacto Vai no joelho Ui Só chuta A frente Isso Chuta Chuta Isso Isso Chuta Chuta no ângulo bom Dá mais um pouquinho Vai Muito bom Muito bom Vai Vai Ai 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 Frente a barriguinha Vai Sobra o joelhinho Sobra o joelhinho Pra descer direto Os dois braços Foi Volta o Mário Abre o cedo Fui Tem que aguentar Os 15 minutos Já deu 10 Tá Vai É igual 15 minutos De corrida Tá Cansou Só balança o braço Só balança a perna Não para de uma vez Ó O estilo do Tô cansado Tô cansado Tô morta Querida Aí só faz isso Tá Vai Vai E eu sobe Vira Sopra Manda lá pra baixo E Eu vou pra cima De novo Tira Sobra Tira Vai 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 Fui Puxou embaixo Agora vai bagunçar tudo Tá Vai Volta Afasta mais a perna Desloca mais esse peso Chuta do lado Um Isso Figura No pêndulo Vai Volta Vai Volta Chuta Prende Solta o braço Contrário Ó Trouxa Caminhando Isso Três 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 Um Dois Vai Falta só Três Minutinho Eita Que no Acabem Esses Quinze Minutos Vai Seis Manda lá em cima Tem uma explicação científica Que se você mantém Que se você mantém uma atividade durante os primeiros 15 minutos Volta lá embaixo Você não se desconcentra mais Você não se desconcentra mais Por mais que alguém te atrapalhe Você consegue voltar Então Então Quinze minutos é o padrão De concentração Vai Segurou Aprendi sobre ela Aprendente Telemarketing Muito obrigado Mas se a gente era chata A gente era chata Gente que gosta da bola Obrigado Marisante Olha lá Muito bonita Essa senhora Tá Subiu Mas a noite tem aula Vai Vai Juta o pé Lá na frente Um Isso aí Isso aí Vai Ela tá ótima Tá Vou botar ela do meu lado Aqui Segurou Segura Isso Vai ter minha colega de trabalho Igual o que o Santos tem Cinco e seis Ui Segurou Tá quase acabado Nossa Tá muito bem Tá Já era pra ter parado Se tivesse muito ruim Sério Vai Aí falando Que estão lá em casa Quando chega Nesse primeiro Tchau Obrigado Maris Você é sexta Você é sexta Aí Pézinho atrás Abaixando a frequência Vamos deitar no chão Será que todo mundo Usou se toalha? Mas antes de deitar no chão Vamos fazer o trabalho Aqui Tá É bem doloritinho Mas ele alinha a cintura E fortalece a coluna Tá Só respira E assopra Respira Mais uma E assopra Muito bem Esse trabalho agora São Quatro tipos de pêndulo Que chama-se Pra trabalhar a cintura Então o quadril Não mexe nunca Tá Eles vão mecer Travar Vou mostrar os quatro primeiros Tá O primeiro é esse Não faz ainda não Tá vendo? Tá parado O segundo vai ser esse Tá O terceiro vai ser esse Pode ser feito nessa velocidade E o quarto vai ser esse Tá Pode ser que mude na hora ali Mas ó Primeiro Segundo Terceiro E quarto Tá Tudo travadinho De levinho Não vou nem deixar muito acelerado Tá Peraí Vocês agora Esses próximos Cinco minutos Tá localizado Deixa eu desacelerar a música Ah Vocês querem vir aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui mais Ó Olá Minhas aluninhas Estavam lá Tá bem que a mãe delas Deixou Tá Tá lá a mãezinha Fica aqui do meu lado Eu vou mais aqui pra frente Aí Muito bem Ai Minhas colegas de trabalho Meu Deus Que delícia Ó Segura aqui Olha o dedão Como é que tá Abre Não pode fechar Tá Fazer meio de lado Pra vocês entenderem também Ó Certo Espera Foi E um Sobra Repira Sobra Repira Isso Vai Aperta o bumbum Põe o umbigo lá dentro Isso Afasta mais a perninha Dobre o joelhinho Isso Dobre o joelhinho Dobre Igual o tio Ai que delícia Vai Ui Parou Descansou Balançou Normalmente é tudo direto Tá Mas não dá Não vou fazer isso Não vou ser jeito nenhum Essa Essa parte da aula É uma aula que não dá nem pra respirar No dia seguinte Porque ele realmente mexe nessa linha Que é onde dificilmente a gente mexe E nos dois músculos Esse São os pilares da coluna Ou seja, a dor de coluna Vai embora Posição do segundo Vai esticar Foi Um Sobra e respira Respiração curta Sobra e respira Sobra e respira Tira o máximo de ar Que te be dentro da barriga E sobra e respira Isso Vai Vai Só mais um pouquinho Dois Três Quatro Cinco Seis Atenção Parou Descansou Vocês já vão começar a sentir uma pressão aqui Fazer assim É o músculo que começa a soltar ácido lático Mais ou menos Mas é leve Essa aula é leve Vai dar pra vocês andarem numa boa no dia seguinte Eu juro Agora Vou fazer de costas Pra poder entender direitinho Abriu Abriu Voltou Abriu Voltou Não, vocês de frente Não gostaram do pessoal do carro de frente Vai e Um Dois Três Quatro Vai Cinco Seis Sete Oito Oito Dois Dois Isso Respira 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 Mais uma Respira Assopra Muito bem Segurou a mãozinha aqui Afasta bem a perna Tenta grudar um cotovelo no outro Segura aqui Vai Volta Volta Isso Respira 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 Sopla Tira o máximo possível de ar Vira Isso Vira bem o trompo Lembra daquela máquina que tremia na cintura? Pois é Essa daqui Vai Vai Se quiser Faz mais pequenininho assim Para não forçar muito Mas vai 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 Cinco Seis Parou Relaxou Fechou Respira Assopra Vai lá embaixo De novo Respira Assopra Mais duas Vai Assopra E de novo Parou lá embaixo um pouquinho Relaxa a coluna Solta o peso da cabeça Isso Tá tudo bem aí? Que maravilha E aí Tá tudo bem? Maravilhoso Subiu Respirou Muito bem Vamos deitar na toalhinha Vocês vão deitar no chão comigo aqui? Vai Vamos Você não trouxe toalha também? Ah Vamos tudo no chão Ainda bem que tem um chuveiro bom Para tomar banho em casa Muito bem Aí nós mexemos na parte lateral Entendi Não consegue deitar? Eu te ajudo E eu te ajudo a levantar Ó Uma deitada Então a gente tá um pouco Tá isso Tá isso Tá 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 Terc0 Ai que difícil Olha aqui gente Ela faz ginástica artística Eu fiz isso há 30 anos continue fazendo que você vai virar uma atleta maravilhosa você viu como está maravilhosa nessa perica do Brasil? ó, dedo braço lá em cima deixa eu abaixar um pouco esse negócio aqui olha agora, o negócio todo é o seguinte tirar o máximo de ar possível da barriga pra fazer o abdominal curto olha como vai ser os quatro que nós vamos fazer ó sem parar a mão no pescoço vai trabalhar o músculo da tapada então ele vai olhar pra trás e vai fazer só isso, aí vai assopra, respira, assopra, respira parou, vai olhar pra baixo vai subir parou vai fechar a perninha e vai subir e vai subir tudo com descanso cada um no seu limite mas se puder ir direto, eu até prefiro certo? vamos lá posicionou braço lá em cima separa bem o queixo do peito olha lá atrás esse aqui vai pegar bem na boquinha do estômago aqui é pra abaixar o estômago, tá? foi e um dois três isso, quatro olha lá pra trás olha lá pra trás isso deixa o pescoço lá atrás isso você é em casa também vai mais um oito e um dois três quatro cinco seis sete só mais um oito um assopra, respira assopra, respira vai força último oito são tudo trinta e dois e aí casa na música também sete aí parou relaxa baixa na barriguinha isso deixa a barriguinha relaxar ó eu aconselho vocês deitarem vocês estão de lado vocês ó de ladinha é melhor pra vocês me verem de lado isso perfeito muito bem vamos pro segundo a mão vai fechar aqui na frente deixa o pé ó bem próximo do bumbum tá gente bem próximo mesmo braço lá na frente queixo no peito e a gente só vai assoprar respirar assoprar quando sobe e respira quando desce vai um dois cinco seis desce do marido força um com essa ginástica você vai ver o que vai acontecer com a sua ginástica eu juro você vai ficar mais forte mais alongada mais rápida que os outros porque essa é a aula que eu fazia com a minha criança tá vai vai ui parou alongou essa agora nesse momento vocês devem sentir que a barriga já tá um pouquinho mais dura o músculo não me alongar não ah com certeza deve estar alguma coisinha bem levinha mas tá porque não tem como o cérebro manda ácido pra lá e aí começa a fortalecer ó subiu ó meu pé não tá mole não tá sobe ele endurece ele gruda o joelho no outro como se estivesse segurando uma toalhinha bem aqui braço lá na frente queixo grudando no peito sete vai agora e um mantém o tempo todo em cima vai e vai gruda o joelho vai vai só mais um pouco esse dói bastante doeu para e começa de novo último oito um três quatro cinco e seis devagarinho desceu estica tudo joga o braço lá atrás respira fundo para abrir o músculo e assopra de novo respira fundo deixa esse músculo abrir assopra mais uma vez respira assopra e a última vez respira muito bem trouxe a perna lá em cima de novo é o último abdominal esticou lá em cima braço lá embaixo tira a cabeça do chão flexiona bem o pezinho gruda um pé no outro e assopra e respira agora um olha assopra respira vai o máximo que der isso sobe mais a perninha lá em cima isso isso deixa o pezinho durinho aí espira vai 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 isso deixa queimar esse negócio já vão emagrecer 16 quilos na primeira aula louca que mentira aí parou muito bem vira de barriguinha para baixo eita agora fazer a virada do kibe ó aqui presta atenção no que eu vou fazer primeiro antes de fazer tá vamos sair da barriga vamos aqui para o bumbum vai pôr a testa no chão a perna vai só sair do chão ó tá só isso aqui esse é o primeiro depois o segundo tá tudo 32 de levinho de levinho bota a testa no chão se não der para botar faz assim um montinho com a mão põe aqui tá pode ser isso aqui também mas eu prefiro a testa no chão e trava o quadril no chão também a senhora quer virar então tá sério vou passar um outro para o bumbum já já não dá entendi eu vou fazer um outro já ó testa no chão tirou a perna estendida ficou curtinho vai um dois três quatro cinco seis sete mantém o cotovelo no chão isso isso mesmo isso mesmo prende a barriga vai um mantém a perninha lá em cima tira bem a coxa do chão último oito esse vai pegar o músculo do bumbum e da coluna lombar seis parou relaxou deita a cabeça de lado relaxa para tomar um sol um hormasso né respira fundo isso respira de novo posicionou o outro lado põe a testa põe as duas pontas do pé no chão primeiro ó o ombro força o ombro para trás subiu a perna esquerda e vai comigo um dois três quatro e cinco seis sete oito vai um três sete oito mais um três quatro sete último oito agora um dois três quatro cinco seis isso bem deu ae ó subiu encolhe encolhe relaxa um pouquinho solta a coluna lá embaixo põe a testa no chão joga os bracinhos para trás um pouquinho respira quatro vezes bem fundo quatro bem fundo os segundos 15 minutos estão acabando ó virou de novo deitou de barriguinha para cima vamos fazer uma outra parte para bumbum que vai trabalhar o joelho agora junto ó mãozinha no chão olha o primeiro enquanto vocês se arrumam não faz em casa ainda também não ó subiu a ponta do pé mantém lá em cima esse exercício é muito antigo mas a única diferença é que eu vou jogar o braço para cima tá vai segurou joga o bracinho lá em cima vai um dois três quatro cinco sete oito força lá em cima isso aproxima bem o pé do bumbum sete oito e mais um isso vai força vai sete gente essa pequena aqui ó já vai fazer a aula inteira hoje seis parou abraçou o joelhinho isso isso a senhora quer levantar? fica aí que nós vamos alongar já já fazer o finalzinho do alongamento ó bem juntinho o joelho do outro grudadinho a perninha afastada um pouquinho ó distante do pé ou distante do bumbum mãozinha aqui embaixo aproxima gruda um joelho no outro vai tirar mantém lá em cima mantém e gruda um joelho no outro tenta aproximar pressionar o joelho e nós vamos fazer uma balançadinha pequenininha pra cima agora foi um vai força mais um três quatro um seis sete último oito um dois três quatro cinco seis aí parou muito bom vamos sentar e vamos para a última parte que é sempre fazer um alongamento isso fica aqui do meu ladinho maravilhoso deixa eu parar aqui pronto só que o alongamento eu vou fazer só com uma musiquinha bem baixinha cadê ela ah ela decidiu se pendurar ela está fazendo tá ótimo ó alongamento sempre é aquela questão pra poder soltar a musculatura tá então assim doeu puxa só um pouquinho mais e tenta manter a postura mais reta possível tá faça o máximo que puder a perna tenta pôr os dois dedinhos lá na ponta do pé isso tá ótimo mesmo não deixa esticadinho não precisa dobrar tá deixa esticado só tenta chegar lá tá ótimo aí ó olha pra cima respira fundo assopra isso respira assopra de novo só pra e mais uma aí voltou mãozinha no meio vamos tentar colocar o cotovelo no chão ó tá e olha pra frente isso 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 aí ela vem pra rasgar com a minha cara puxa vida tá quando eu tinha tua idade eu fazia isso mas ainda faço com muita dificuldade com muita dificuldade mas ainda dá juro juro que dá estica mais lá na frente desce um pouquinho segura fica lá embaixo tenta forçar a brilha olha pra cima isso assim tá ótimo isso olha que beleza olha o que a ginástica olímpica faz com a gente é isso volta 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 fecha 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 assim ó deixa eu baixar um pouquinho só a câmera pra vocês aqui aí pronto estica bem fazer meio assim pra entender sobe o braço lá em cima respira fundo assopra ó vai só curvar a coluna ó respira sobe assopra curva de novo ó deixa o braço na linha das orelhas olha isso não tira ele de lá de novo assopra aí parou agora a gente vai mergulhar foi lá segura lá embaixo isso nossa minhas colegas estão maravilhosas vai aguentador aí isso essa aqui essa aqui também faz exercício mãe essa aqui ela faz ginástica essa aqui também minha nossa senhora então tem que fazer bastante porque olha tá ótima ó borboletinha vem segura na pontinha do pé assim entrelaçado põe o tronco lá pra cima respira fundo assopra fundo ó de novo ó respira cresce assopra relaxa de novo vai mais uma aí desce o tronco lá na frente tenta puxar encostar o cotovelo olha lá pra cima respira assopra isso meu Deus que beleza vai respira assopra na realidade eu queria que fizesse o que ela tá fazendo ali tá encostar o peito no pé ai como eu era bom com isso é isso que eu tô dizendo tem que ser criança tá isso aí você não pode parar nunca mais vai aí voltou igual eu igual você tem que ser segura na ponta do pé direito com a mão direita estica ele lá na frente se não estica o pé não tem problema deixa ela aqui mas pega no pé isso aí muito bem muito bem isso deixa aí isso agora a gente vai jogar ele pro ladinho e olhar pro lado contrário isso e essa mão que tá no chão abre segura lá isso 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 aí já fez a bolinha essa chama bolinha que cai pra trás aí voltou devagarinho isso pega no outro pezinho estica lá mesmo que esteja aqui e jogar pro lado já dá tá estica o máximo que der alinha a postura isso abre pro ladinho isso olha lá naquela mão ali isso prende a barriga pra não cair olha ela contou isso isso olha eu vou fazer uma foto só nossa assim aí voltou muito bem segurou de novo puxa respira assopra relaxa puxa respira assopra relaxa mais duas olha a coluna que faz puxa respira assopra relaxa e a última vai aí relaxa muito bem esticou a perninha esquerda deixa a palma do pé a planta do pé a palma do pé não existe tá é a palma da mão a planta do pé aqui no joelho tá bem na dobradinha subiu o braço lá em cima respira fundo foi lá embaixo assoprando respira subindo assopra descendo assim isso isso sempre essa regra respira subindo assopra descendo mais duas vai e a última vai ficar lá embaixo respirar quatro vezes lá embaixo abraçou o pezinho assim isso abraça o pezinho isso abraça lá isso segura respira um dois três e no quatro subiu deixando as mãos lá embaixo isso trocou de lado mesma coisa tá subiu o braço bem alto respira assopra desce subiu assopra tem o braço lá em cima vai subiu respira foi e a última vai ficar lá embaixo foi segurou fica lá embaixo isso isso alonga respira uma vez assopra fica lá embaixo respira assopra de novo assopra e na última respira e vem subindo devagarinho pra ficar de pé vamos virar vou aí já tá põe o pezinho aqui ó assim empurra pra trás pra ficar de cócoras tá e sobe para no meio fica aí paradinho tá e respira quatro vezes que eu já volto para levantar mais em cima a senhora vai dobrar o joelho e vai fazer força pra subir isso aí mas em breve a senhora vai subir levantar eu tinha uma aluna verdade eu tinha uma aluna posso falar ó vem segura aqui respira assim dobra o joelho assopra ó o quadril respira abre assopra fecha ó respira abre assopra fecha e mais uma aí trouxe o tronco subiu bem alto estica o braço lá em cima subiu aqui ó assopra desce sobe pelo lado desce pela frente sobe pelo lado desce pela frente sobe só o lado direito ó respirou assoprou deixa em cima deixa em cima subiu desceu só mais dois respirou assoprou e é isso a última vez respira o outro assoprou e pra terminar respirou namastê namastê muito obrigado muito obrigado muito obrigado gente vocês aí em casa vão fazer aula fracionada agora também tá que eu tô vendo vocês estão com muita preguiça pra fazer a aula inteira então faz 15 15 15 tá ótimo tá valeu ó ó ó ó ó ó ó ó ó Obrigado.